Não tem solução. Eu tô falando do meu querido bairro Landi, que fica em Ribeirão das Netes. Nossa equipe esteve lá, e esteve lá várias vezes este ano, para tentar ajudar os moradores que suplicam pela pagamentação das ruas do bairro, na verdade, olha só. Os moradores contaram pra gente que o serviço até foi feito, o serviço foi feito, mas foi tão pouco, é, a palavra dele tá entre aspas, que uma cratera enorme já se abriu e o muro chegou a desabar. E quem vai mostrar pra gente é meu querido Pablo Thiago. Atenção, Ribeirão das Neves, por favor, você que é de Ribeirão das Neves, por favor, acesse as redes sociais do Alterosa Alerta e nos ajude, que daqui a pouquinho eu vou dar meu comentário sobre isso. Vem comigo, na tela. Stanley, há poucos meses atrás, a nossa equipe esteve aqui, no bairro Landi, em Ribeirão das Neves, na Rua 6, ouvindo o clamor da população. A TV Alterosa já esteve neste mesmo local em junho deste ano. Mostrando a situação vivida por seu José. A falta de uma rede de escoamento da água da chuva provocou uma grande erosão no quintal do morador. Na época, a prefeitura não resolveu. Só que hoje, por nossa surpresa, chegamos aqui na Rua 6 e olha que bela placa. Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para a sua vida melhorar. Linda placa, né, Stanley? Só que a vida aqui não está melhorando, não. Ao contrário, a obra aqui tem atrasado a vida da população. Olha só a situação da Rua 6. A paliativa obra da prefeitura causou essa tragédia aqui, Stanley. Seu José chamou a gente. Seu José, conta pra gente mais uma vez sobre esse problema que só tem agravado, né? Por anos, a prefeitura fez essa obra junto com a Copasa e desviou toda essa água provial para dentro do meu lote e do lote do meu vizinho. E o que vocês estão vendo aqui aconteceu semana passada, essa erosão. Nós vimos aqui que está tudo uma obra mal feita, ao meu ver, e olha que eu não entendo muito de engenharia, né? A gente vê que poderia ter sido uma obra melhor. E a gente vê que hoje está um dia bom pra trabalhar, né, senhor José? E aí? Com certeza. Não tem ninguém aqui pra trabalhar? Não tem ninguém. Só vocês que estão trabalhando. Porque a promessa é, não, nós vamos mexer, vamos mexer. O senhor Luiz esteve aqui, o senhor Luiz é o subsecretário. Ele esteve aqui e disse pra mim que isso aqui é uma obra com preço, custo muito elevado. Mas eu não tenho culpa se a prefeitura que fez essa obra. Os contribuintes têm feito a parte dele, mas será que o município tem feito? Olha, realmente não é falante de cobrar. A gente pede a prefeitura, pede o apoio deles. Eles falam que vem, mas na verdade não vem nada. Será que a população do Landi não está nos projetos do prefeito, não? Até ontem, não. Até ontem, todo mundo com a barriga. Stanley, gostaria de encerrar essa matéria mandando um grande recado ao excelentíssimo prefeito de Ribeirão das Neves. Meu filho, a situação aqui na Rua 6, ó, piora a cada dia. A rua está intransitável, não passa nem cavalo. E eu sei que de cavalo o senhor entende muito bem, viu? É, e eu sei que entende, né? Não tem nada com a vida particular do prefeito que mandou nota pra nós. Em nota, a prefeitura de Ribeirão das Neves informou que enviou uma equipe técnica ao local e foi constatado. Ô, Miltinho, põe as imagens pra mim, vou ler de novo a nota. Isso, isso. Vamos devagarzinho. Na hora que chegar na cratera, ô, Miltinho, eu quero chamar nosso assessor para assuntos de buracos. E não adianta tentar copiar eu aí na Record, não, hein? Tô vendo toda hora que vocês ficam falando que eu, que eu vou chamar meu assessor, que inventou esse aí por eu também. Vixe! É, que não adianta ficar copiando, não. Vocês são muito barbos, barbos, gargantudo aí. Aqui comigo tem essa... Ah, para aí! Por favor, para aí. Rafa Martins! Oi! O povo tem que lembrar que você já saiu de lá há muito tempo, né? Você é meu e boa no lado. Eu sou seu, é sempre. Muito. Seu e do meu pai. É, e de Carol, Marinho, Barrinho. Isso, aí o resto... E do Vicente. É, certeza. Ô, velho! Diz, como diz o Sr. Jair lá no Janópolis. O Sr. Jair fala assim, Stani, tô precisando de um dinheirinho pra poder sentar uma seronca lá em casa. Como é que é, Sr. Jair? Seronca? Uma seronca. É uma cerâmica. Entendeu? Muito bom. É, vamos lá comer um caldinho de mangote. O que é isso, né? O que é isso, hein? Mangote aqui, entrega uma tira da terra. Tá, mandioca. Isso, eu estrei. Então, presta atenção, Rafael Martins. Na equipe da Prefeitura de Neves, que foi ao bairro Landinho, pra poder constatar, fazer uma vistoria técnica. Posso ver agora? Uma equipe técnica. Foi ao local, foi constatado. O Rafael foi constatado, o Rafael. Mas eles são muito bons, hein? Mas foi constatado, meu velho. Eles conseguiram constatar que tem problema aí? Não, que tem necessidade de obra. Ah, eles são bons, hein? Hein? Mas que equipe boa essa de Neves. Ó, vocês não ficam me irritando na minha cabeça, não, porque eu não tenho juízo nenhum. Melhor que essa equipe, hein? Só que tava a anterior, passou por lá. Ó, a Prefeitura mandou falar, que mandou a equipe técnica, foi constatado a necessidade da obra. E tem mais, hein? E tem mais. A equipe já realizou um laudo. O que é isso? Ah, moleque. Ah, equipe competente. Tudo, meu? Então, presta atenção. Volta, meu amigo. A equipe já realizou um laudo. Pra quê? Aí que vem o pulo do gato. Fala, Múcio, Thiago. Aí que vem o pulo do gato. Um laudo para... Põe o Rafael aqui. Escuta. Rafa. A equipe realizou um laudo. Certo. Põe o Rafael na tela grande. Meu filho, igual o carequinha fala o bombom. Fala, papai. É, tá aqui, Rafael. Rafa. Tá me ouvindo, filho? Tô. A prefeitura de Ribeirão das Neves mandou um equipe lá pro bairro Lodi. Que coisa boa, senhor. E aí mais. Ela fez um laudo. Um laudo. Um laudo. Pra quê? Graças a Deus que ela fez o laudo. Pra quê? Eu sei por que ela fez o laudo. Por quê? Porque só de olhar não ia imaginar que tem problema ali. É, mas tem... Mas você não tá entendendo a surpresa. Ah. Ela fez um laudo para a elaboração de um projeto de contenção. Aí. Beleza, hein? Que maravilha. Não é um laudo... Põe as imagens agora da rua. Não é um laudo qualquer, não, gente. Não é um laudo. Laudim. Não é um laudim. Não, não. Não é um laudo. Pra elaborar um projeto de contenção e processo de licitação. É isso aí. É. Feito isso que ela é saindo que por tratado de obra de grande porte, no momento, o serviço não poderá ser realizado. Depois, diante da falta de repasso por parte do governo estadual, o Executivo Municipal se visa obrigado a decretar a calidade financeira. E tentando se compromete a realizar a obra assim que os recursos forem chegando. É assim que se esfaça com a gente. Ou seja, Stanley. Nunca. Minha, minha, minha. Nunca. Porque eu nunca... Vem cá. Eu tenho 17 anos de jornalismo, Stanley. Eu nunca ouvi falar que tinha recurso chegando em Ribeirão das Neves. Eu nunca ouvi falar. Então, se ele tá dizendo que só vai resolver quando chegar recurso em Neves, eu vou deduzir ao longo desses 17 anos fazendo reportagem lá, que ele nunca vai resolver porque não vai chegar recurso. Mas uma coisa você não vai poder falar. Sou ingrato. Rafael Matisse, sou ingrato. A prefeitura mandou a nota. Ela vai fazer um laudo, irmão. Não, mas uma coisa eu tenho que parabenizar, viu? Qual que é? Eles gastaram asfalto. Você viu a grossura da camada de asfalto? É. Olha a grossura da camada de asfalto, Stanley. Quando a gente fica reclamando aqui que o asfalto é estreitinho, fininho... Aquela casquinha. Aquela casquinha. Olha só a grossura do asfalto que foi tudo por água abaixo. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu pra eles. Porque ali eles gastaram asfalto com força. Parece até que... Eu não sei, viu, Stanley. Parece... Não dá pra falar aqui, né? Eu vou guardar minha boca aqui, porque senão eu vou falar demais. Não, eu vou falar então. Vai lá, gente. Deixa o tio, Rafa, falar. Tá me devolvendo. Perfeito. A gente não podia arrasar e ganhar os cavalos aí. Aí, olha o que foi preso do senhor. Eu, de repente, eu junto uns trocados aqui, compro uns potrinhos, um negócio aqui. E aí, como eu que estou falando, respeito o senhor demais. Como respeito toda a autoridade constituída pelo voto direto, toda a autoridade constituída pelo voto universal, secreto, sufrajado. Eu respeito, viu, Perfeito? Mas o senhor precisa respeitar quem votou no senhor. Põe as imagens pela última vez. Pelo menos no programa de hoje. Perfeito, isso aí não pode, de maneira alguma, o V. Exª sabe disso. Não pode, mas mande embora quem fez esse trabalho. Demita, processe. Tá certo? Processe. Porque não é crível, não é aceitável, não é razoável que o V. Exª se mantenha no quadro da Prefeitura de Ribeirão das Neves alguém tão incompetente que produz um efeito tão nefasto, tão grosseiro, tão bizonho, tão criminoso quanto esse. Julgar dinheiro público fora dessa natureza e dessa forma. Tá certo? Eu estava conversando hoje com o meu grande amigo Alexandre, da loja do Barbeiro, viu, Isabela? Ali ele foi, na minha vesícula, quando eu disse assim, Alexandre, muita chuva, né? Tá atrapalhando o comércio. Ele disse, Stanley, nós já sabíamos que ia chover desde o ano passado, do outro ano. Todo novembro chove. Quem quiser se preparar pro comércio tem que saber que chove em novembro. Então, prefeito, se o senhor vai fazer uma obra que não tem contenção de chuva, não faça. Né? Ou o senhor responda. Pela incapacidade e incompetência de todos que se envolveram nessa obra aí. Eu sou Stanley Guzman e essa é a minha opinião. Se você não concorda, a rede social tá lá, eu tô pronto pra te ouvir. Tá bem, Minas Gerais? Daqui a pouquinho vou mandar um abraço, tá?